Estamos aqui na Pai de Sapucaia do Sul, onde temos 300 atendidos entre clínica, escola e assistência social. A gente veio conhecer a Sala Terapêutica de Integração Sensorial Bruno Gabriel. A sala foi entregue para a comunidade no dia 8 de novembro. Ah, gente, o Bruno Gabriel é irmão da Andressa, que é idealizadora desse projeto. Que baita homenagem, hein? Agora a Andressa vai nos falar um pouquinho como é que funciona tudo por aqui. Então a gente trabalha com o sistema bruto, o sistema base aqui mesmo que a gente necessita para a criança ali futuramente conseguir fazer as coisas de forma independente e autônoma. E o Trilegal no meio de estudo, qual é a importância, me conta? O Trilegal toda? Boa parte das construções que nós temos aqui na instituição teve parte do Trilegal, sim. Nós temos a nossa serigrafia, onde foram realizadas as canecas, as camisetas, tudo tem recurso do Trilegal ali. Nós temos o projeto Mão na Massa, que também tem recurso do Trilegal. E hoje também, como cereja do bolo, nós inauguramos a nossa sala sensorial Bruno Gabriel. Ufa! Quanta coisa, hein? É isso, gente. Cada um fazendo a sua parte. Vamos caminhar juntos para um futuro com mais amor e mais inclusão. Mão na Massa, que também tem recurso do Trilegal.